Quais as vantagens de fazer a trilogia holística com os nossos pacientes? Primeira vantagem é que você não precisa de espaço. Segunda vantagem é que você não precisa de maca. Você já começou a trabalhar com alguma coisa sem precisar investir fortunas? Fazer estoque? Pensar em coisas, a capital de giro? Ficar dois anos, né, pra conseguir ter lucro? Não, não. Na trilogia holística, você tem lucro hoje. Começou a atender hoje, tem lucro hoje. Sem precisar ficar fazendo mirabolações de coisas aí, tá bom? Mas, antes de tudo, você precisa entender que trilogia holística não é simplesmente mais uma massagem que o paciente vai receber. Não, ele vai ser transformado porque essas três massagens que eu vou te contar aqui na live de hoje são massagens que transformam a vida das pessoas. Eu vou te explicar o que é a trilogia holística e por que ela tem um fundamento diferente que faz toda a diferença no resultado final pro teu paciente, tá bom? A gente vai equilibrar a mente, o corpo, o bem-estar de forma integrada. Olha que incrível, incrível. Sem precisar de grandes investimentos. Então, você precisa das suas mãos pra começar a faturar hoje mesmo. Como que eu descobri, né, poxa, essas três massagens que se completam, que se integram? Eu descobri porque eu tô no meio, eu tô aqui. Quando eu falo, vamos juntas, é, vamos juntas mesmo. Quando eu comecei a dar aulas sobre massagem, eu achei que todo mundo já trabalhava com massagem, já tava junto comigo nessa. E eu descobri que tem muita gente querendo trabalhar com massagem e não tem, não consegue. Acha que precisa de ter espaço, acha que precisa ter maca. E aí eu comecei a falar, gente, vocês não precisam, não precisa, não precisa, não precisa. De tanto eu falar que não precisa ter espaço e não precisa ter maca, eu desenvolvi essa trilogia pra te explicar sobre essas três massagens. Combinado? Vamos lá. A primeira massagem é onde você vai poder atender fazendo home spa, atendendo na casa das pessoas e fazendo parcerias. É a massagem top face, ok? É uma massagem feita do tórax pra cima. É o meu xodó, depois a top corpus. É a massagem queridinha de todo mundo que experimenta top face. Ninguém consegue passar ilesa sem mais top face, tá? Quem conhece aqui a top face, coloca pra mim, ah, eu faço os seus pacientes, meus pacientes. Quantos relatos dos pacientes aqui que recebem? É realmente incrível a gente poder transformar a vida das pessoas atendendo do tórax pra cima. Mas tem uma maca aqui, mas imagina que é uma cama. Imagina que é a cama do teu paciente. Já imaginou? Esse paciente tá deitado nessa cama, você tá sentada na beira da cama, começa a fazer uma massagem pra aliviar a tensão da cervical do teu paciente e começa a fazer uma massagem pra drenar o rosto, eliminar a papada, bolsa de olhos, rejuvenescer, oxigenar, reduzir dor na TM do teu paciente. Paciente que não consegue dormir, você faz dormir. Na tua maca. E ainda sonhar. É uma hora de massagem? Uma hora teu paciente sonhando, o paciente que não dorme. É um relaxamento profundo, tá bom? Então a Top Face, você faz com teu paciente na cama, ou na cama dele, ou ele na tua cama, ou sentada numa cadeira. Você consegue fazer essa massagem onde o teu paciente quiser e puder. A Top Face, então, é uma massagem que você consegue levar uma experiência padrão espaço em 3 estrelas. Por quê? Levamos a Top Face e eu tô contando a primeira, eu vou te contar 3 massagens que você vai fazer. As 3 integradas, combinado? Você consegue, então, levar uma experiência spa pra casa dos seus pacientes, porque você leva a mini diferenciais que ativam os órgãos e os sistemas do corpo dos seus pacientes. Combination. A Top Face é uma delas. Amo a Top Face, amo. Quem recebe uma Top Face não consegue nunca mais esquecer da experiência que viveu. É realmente incrível. Vou falar da segunda massagem, mas antes de falar da segunda massagem, eu quero te falar por que você não precisa de espaço e não precisa de maca pra atender com a trilogia holística. Porque você vai fazer parcerias. Você conhece um spa? Um spa não. Um salão. Aí perto da sua casa. Tem um salão de beleza. Aí perto da sua casa. Você sabia que nesse salão de beleza tem uma sala fechada, que tem uma maca e tá fechada? Porque a dona do salão não encontrou uma massoterapeuta capacitada, qualificada, ética pra atender lá? Pois é. Por isso eu falo. Pra você que vai saber ou já sabe fazer a trilogia holística, você vai nesse salão e vai lá propor essa parceria pra dona do salão. Combinado? Vamos juntas aprender a atender com as massagens e fazer as parcerias. Você conhece alguém, alguma amiga aí que atende com massagem e ela não consegue atender o dia inteiro? Ou ela tem filho ou tem espaço na agenda dela? Sabia que você pode falar assim, Amiga, eu ainda não tenho espaço. Eu ainda não tenho maca. O horário que você estiver sobrando aí, eu posso atender aí as minhas pacientes? Ou você tem paciente e não consegue atender? Vamos fazer uma parceria? Coloca esse nome aí. Já escreve aí. Ó, que bonitinho. Já escreve aí no papel. Quero, eu vou fazer parcerias. Sério, isso é uma abertura de consciência de que você hoje pode atender onde você quiser. Você só precisa fazer parcerias. Então saiba que se você não tem espaço, não tem maca, tem gente querendo o seu serviço. Basta só você ir lá fazer parceria, né, Joana Dark? Vamos fazer parcerias. Quero fazer parcerias, né, Bia? Pastora Cristina. É sobre isso. A gente não espera, né, ter, começar, começar, vou começar com 10 macas. Não, a gente começa fazendo parcerias mesmo. Vou contar um pouquinho de como foi comigo, tá? Nem sempre foi assim. Nem sempre foi chiqueireza assim, né, gente? Essa daqui já é o tijolão, né? Mas a gente começa tijolinho por tijolinho.